Daniel Lopes Moraes, de 32 anos, foi preso em flagrante, acusado de furtar estes dois aparelhos de TV e um notebook. Os objetos foram recuperados pela polícia civil. Os produtos do furto foram encontrados com estes dois receptadores, Cleiton Barros e Cláudia Campelo. Cláudia, que é mãe de Cleiton, já respondeu na justiça por tráfico de drogas. O filho dela é reincidente em assaltos e furtos. Eu não tenho nada a dizer, não, que não foi que não roubei nada, não. A polícia chegou lá de madrugada com estesas, mas não participei de roubo de ninguém, não. Você tem passagem? Tenho sim. Qual o caso? Cinco, cinco, mas lá no centro administrativo ali. Você conhece o Daniel Gaguinho? O Daniel Gaguinho? Ele é rapaz do Esporampo, ele é sujo com a gente daqui da praia aqui, esse bichinho não serve no sério. Eu estava dormindo na minha casa, quando eu tenho um filho que é do noiado, e se juntou e me ofereceu a televisão. Eles foram para me vender, eu fui vender para a vizinha, mas eu não sou rapaz do Esporampo não, não comprei televisão, comprei nada. Algemado e deitado no chão da delegacia, Daniel Gaguinho negou que cometeu o furto. Por que estão te acusando? Porque o outro lado, o cara lá que mora lá perto fica falando que é eu, porque ele tem raiva de mim. Por que essa pessoa tem raiva de você? Porque eu usava droga, ele usava também, eu chegava com dinheiro e queria dar droga para ele. Foi preso aí o Daniel Gaguinho, envolvido em arrombamento na madrugada. Ele declinou o nome aí de vários comparsas, e declinou de quem vendeu a televisão, a televisão já se encontra aqui, uma 42 polegadas. Foi encontrado também na minha situação um notebook. Os agentes do terceiro distrito policial também prenderam em flagrante este homem, João Francisco, de 30 anos. Ele é acusado de invadir durante a madrugada um restaurante na zona sul de Teresina. Foi você que entrou no restaurante? Só peguei só as cadeias, só era a bandeja. Qual era o destino das cadeias? Ia só vender. Por quanto? Não sei. Você já tinha um receptador? Não. Você já cometeu isso antes? Já, lá em Timor. Você tem passagem lá por qual crime? Só roubo mesmo. Chegou a cumprir pena? Cumpri, passei 28 dias. São vários arrombamentos a esse restaurante. Já levaram televisão, levaram o computador, levaram os ventiladores. E na madrugada de hoje, esse indivíduo foi pego com as cadeiras e com as bandejas, em flagrante. E ele disse que não foi ele e as outras paradas, mas ele foi pego hoje em flagrante, ele vai ser conduzido à central de flagrante e vai ser autuado. Eu acredito que ele vai ser autuado em flagrante, viu? Porque lá teve um arrombamento, é furto qualificado. Durante a operação integrada entre as polícias militar e civil, foi preso em Teresina o homicida Leonardo Martins, de 40 anos. Ele tem dois mandados de prisão em aberto, estava foragido há um ano e responde também pelo crime de tráfico de drogas. O Leonardo é foragido lá da cidade de Timontes, o sistema pertenciado de Timontes. E aqui também o pessoal da greve está chegando aí com outro mandado, prisão, assassinato, porque ele tem que responder. São várias pessoas envolvidas em um mesmo crime. Como é que a polícia militar avalia esse tipo de situação, esse tipo de ocorrência aqui na área da Zona Sul de Teresina? É uma ocorrência complexa. Começamos com um roubo e chegamos até um foragido. E receptadores, no caso, são cinco pessoas. Cinco pessoas. Começou por um furto e estamos com receptadores e homicida já preso.